E precisou ser remarcada a audiência de Isabela Rodrigues da Silva. Ela está presa na Penitenciária Feminina de Tremembé, suspeita de envolvimento na morte do próprio filho de apenas cinco anos que aconteceu em Santo Anastácio. Durante a videoconferência, ela teve um surto psicótico e não conseguiu prestar depoimento. Isabela Rodrigues da Silva, de 24 anos, está presa na Penitenciária Feminina de Tremembé. Ela é acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e sem dar chances de defesa para a vítima, o próprio filho de apenas cinco anos de idade. O crime foi em agosto, em Santo Anastácio. O corpo de João Pedro Esteves Rodrigues da Silva foi encontrado em um riacho, numa área rural, em uma mata, num clube desativado, depois de ter ficado dois dias desaparecido. Segundo a polícia, a criança foi até o local acompanhada da mãe. Na época, a mulher disse que o filho teria se perdido. Segundo a polícia, ela sofre com problemas psiquiátricos. E a mulher disse que o filho teria se perdido.